Olá meus amigos, como estão vocês? Eu estava viajando pelas bandas aqui de Bagé e me contaram que aqui é a famosa Lagoa da Música mas você deve ficar aí se perguntando que história é essa de Lagoa da Música? Ela fica cantando? Não, ela não fica cantando mas tem assombrações aqui que ficam eu vou explicar melhor aí para vocês em Bagé na atual e desmembrada a Rúlia Negra perto do Rio Negro existe essa famosa Lagoa Mal-Assombrada em altas horas da noite muitos campeiros por aqui costumam relatar que por volta da meia-noite eles escutam uma música brotando da Lagoa que vem dessas águas calmas mas essa música tem origem a Revolução Federalista de 1893 derrube essa porta é que na sangrenta Revolução Federalista de 1893 uns 300 republicanos pica-paus foram degolados nesta margem e os maragatos vencedores costumavam jogar os mortos aqui nesta Lagoa o coronel negro Adão de poncho largo atirado por cima dos ombros para as costas firmava a ponta de faca bem chairada embaixo do nariz da vítima enquanto esta instintivamente levava a cabeça para trás e com perícia de bom conhecedor do ofício lhe era desfechado o rápido e profundo talho no pescoço esguichando sangue o ferido irremediável ainda conseguia caminhar alguns passos antes de cair mas não só os castelhanos foram imolados muitos brasileiros também estavam na lista de vinganças e passaram a fazer parte dos 300 e muitos daquela tarde suja de sangue e noite de lodo vermelho sobre a relva diz a lenda que o último degolado era um rapaz muito novo valente com armas e clarim da força derrotada e ao ser degolado ele ainda conseguiu correr para esta Lagoa levando o seu clarim clarim se você não sabe muito bem ali seria mais ou menos uma flauta só que como ele tinha um dom de tocar esse clarim ele permanece até hoje nas noites de lua cheia com a água calma da Lagoa quem passa por aqui a noite costuma ouvir o doce som de flauta do último rapaz valente que foi degolado e correu para dentro desta Lagoa amigos, olha só, está anoitecendo e eu não pretendo ficar aqui para ouvir sons de flauta e muito menos de clarim então eu vou pegando a estrada e aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo e tchau e tchau A CIDADE NO BRASIL